Música Raio X Garage Fala galera Começando aqui mais um Raio X Garage Pela sua High Speed TV Eu Pedro Rodrigo E João Vasconcelos aqui comigo E já vamos para o que teremos Hoje no programa Vai daí No programa de hoje Teste do HB20X Segundo vídeo da série Pista e pilotagem Lançamento da Fórmula Inter No Alucinados por Velocidade Estocar Corrida do Milhão Fiquem agora Com o programa Raio X Garage E aí galera Gostaram do que teremos hoje Bacana Bastante coisa Exatamente E só para começar Vamos agradecer Nossos apoiadores Em primeira mão O Espaço Beleza A Escola de Pilotagem Interlagos Temos também O Simples Informática Classificados Mortadela O Criança Esperança O Revista O Revista Esporte Brasil E o Guilherme Sato Que faz as nossas imagens Além dos sites Né João Sim Nós temos aí Dos sites Highspeedbrasil.com.br O site PuntaTaco.com.br E o Velocs TV Tá certo E já vamos começando hoje Com o nosso último teste Né João Que foi o HB20X Né Então vamos aí Com o teste E a gente comenta Um pouco do teste Seguindo a receita De outras montadoras A Hyundai lançou No Brasil O HB20X A versão aventureira Do seu primeiro modelo Construído inteiramente No país O Raio X Garage Traz agora Para você O teste Com esse novo crossover Que foi baseado Nos SUVs Da marca coreana As diferenças Do HB20X Em relação A versão normal São os para-choques Dianteiros Que lembram o X35 O borrachão Que acompanha Toda a linha lateral Do carro Inclusive contornando A caixa de rodas Dando o carro Um aspecto Mais robusto No teto Destaque para o rec Os espelhos Retrovisores Contam com repetidores De seta E o carro Tem ainda Rodas de liga leve Exclusivas De 15 polegadas Calçadas Com pneu maiores 195-65-15 Para enfrentar Trilhas leves E o piso degradado De muitas cidades A suspensão Foi elevada Em 4 centímetros Totalizando 20,5 centímetros De altura livre Do solo Dentro O interior Se assemelha Muito ao modelo Citadinho HB20 E a versão Sedã HB20S Com destaque Para os bancos Em couro Pedaleiras De alumínio Câmbio automático De 4 velocidades E a bela central multimídia De 7 polegadas Tootscreen Os instrumentos No cluster Recebem iluminação azulada E uma tecla Do lado direito Atrás do volante Troca as informações Do computador de bordo O volante Revestido em couro Tem os controles De áudio E telefonia Incorporados O ar-condicionado É bastante eficaz Dando conta De refrigerar rapidamente Todo o interior Do carro O carro equipado Com câmbio automático Responde bem Tanto nas saídas Como nas retomadas Muito graças Ao bom desempenho Do motor 1.6 De 128 cavalos E 16,5 kg De torque Andamos por ruas Esburacadas Estradinhas de terra E o HB20 Se comportou muito bem No off-road urbano Mesmo não sendo Um 4x4 Uma prova Que a Hyundai Atingiu seu objetivo Com essa versão Estradeira Hyundai A Hyundai sabe O quanto é importante Para você ter a melhor garantia E para comemorar As 500 mil unidades E mais de 30 prêmios Convistados Prorrogamos por mais um mês A venda da linha HB20 Com 6 anos de garantia E taxa 0 em 36 vezes E mais Faça o test drive Mega premiado Que pode terminar Com um HB20 Na sua casa Só a Hyundai Pensa tanto em você Linha HB20 Com 6 anos de garantia Aproveite E faça a escolha Mais fácil da sua vida Hyundai E aí Gostaram do teste Do HB20X Ótimo carro Para Para pequenas estradas De terra Né João É É um SUV Uma versão Aventureira De um carro Compacto Da Hyundai É um carro Muito legal Com câmbio automático Ele fez pelo menos Em todos os nossos testes Tanto de estrada Como estradinha de terra Como no uso urbano Se comportou muito bem É muito legal Ainda vocês viram no final Ainda teve um cavalinho De pau ali Que foi o João Que deu Que foi para testar mesmo Na parte mais pesada De terra Buracada Exatamente Até a configuração Do carro Que tem 4 centímetros Além da versão Normal Foi muito útil No trânsito Da cidade Porque ele passa Pelos buracos Que você sente Muito pouco Então Para o uso Cidadino Ele é até melhor Do que o HB20 normal Ou o HB20 sedã Muito legal E vocês ainda vão ter Nos próximos testes Da Hyundai Vamos ter a história Da Hyundai Que está sendo desenvolvida Não vou colocar Nesse programa Para não ficar Muito comprido Para não se alongar muito A gente preferiu Colocá-lo Numa próxima edição E aí João Vamos para a segunda parte Já do Pista e Pilotagem Então Então vou aí Com o Christian Petkov No Pista e Pilotagem No episódio 2 Aí dentro Do nosso programa Então fiquem aí Com o Pista e Pilotagem Olá pessoal Tudo bem? Aqui é Christian Nos últimos dias Eu postei um vídeo Sobre um conceito De apenas Uma regra E uma exceção Para contorno De traçado Em pistas de corrida De maneira Para você ser O mais rápido possível Eu tive um feedback Muito positivo Gostei muito Dos comentários Do pessoal assinando Me perguntando Pelo Facebook Algumas coisas Então eu resolvi Trazer para vocês Um novo vídeo Com um exemplo De uma pista Bem conhecida Ou seja Eu vou mostrar para vocês Como é que se contorna O S do Senna Em Interlagos Tá bom? O S do Senna Em Interlagos É muito bacana De se contornar Ele é um Complexo de curvas E está em um autódromo Super bacana Que é Interlagos Que é no sentido anti-horário É uma coisa muito legal De se ver Bom Lembrando como se executa A regra e a exceção Vou lembrar para vocês Na regra Pode tomar Como qualquer exemplo Uma curva de 90 graus Você vai Se a curva É para o lado esquerdo Você vai se aproximar Do lado direito Vai frear o carro De maneira reta Para manter o peso equilibrado Quando chegar um pouco antes Do centro da curva Você começa a trazer O carro Para o lado de dentro Da curva Solta o freio Começa a retomar A aceleração Na metade da curva Você toca a zebra Pelo lado de dentro E daí para frente Começa a rolar o carro Para o lado externo Já acelerando Praticamente 100% do acelerador De maneira A tomar a velocidade O mais rápido possível Tá? De retomar a velocidade Essa é a regra A exceção É quando você tem Duas ou mais curvas juntas Antes de você ter uma reta E aí Por que eu chamo de exceção? Porque você tem que priorizar Sempre a última curva Antes da saída da reta Então dessa maneira Você vai Sacrificar Ou não fazer tão bem A primeira e a segunda Ou a primeira parte Para que a última curva Seja realmente A que seja Mais bem feita Para você acelerar O antes possível Beleza? Então vamos por exemplo Olha lá S do Senna Em Interlagos O S do Senna Se você considerar Uma sequência de curvas A partir da frenagem Da reta dos boxes Terminando Na curva do Sol Não são apenas Duas curvas Na verdade São três Se você olhar O seguinte Aqui Logo na entrada A gente tem uma curva De um raio Bem maior E aqui Uma curva De um raio Bem menor Ambas para o mesmo lado Então você Tende a Contornar Priorizando Essa aqui Porém se você For priorizar Só essa aqui Você não vai levar Em conta A última curva do S Que é essa perna aqui Então vamos lá Como é que você deve fazer Você vai se aproximar Pelo lado externo Começar a frear Com o volante reto E vai começar a contornar Atrasando o ponto de tangência Ou seja, deixando o ponto de tangência Um pouco mais para frente Por que? Porque o ponto mais crítico Está aqui Só que se eu fosse Considerar apenas Esse pedaço E não esse trecho Aqui Você deveria soltar O carro para cá Só que se eu soltar O carro para cá Essa curva aqui Vai ficar difícil De ser feita Então o que você faz? Você mantém O carro Pelo lado de dentro Na primeira perna Desce reto E já se prepara Para fazer a segunda perna Com a menor velocidade possível Tá? Um detalhe aqui É que a curva do sol Seja com um veículo fraco Ou um veículo super forte Você não vai precisar frear Na curva do sol Ela é feita de pé embaixo O tempo inteiro Então você precisa fazer Isso aqui bem feito Para o quanto antes Você começar a retomar A sua aceleração Mais tempo você vai ganhar Até o final da reta Na reta oposta Tá bom? Então o traçado certo Seria isso aqui Mantenha isso aqui por dentro Para que a segunda perna Seja bem feita E ó Ó como fica fácil Fazer a segunda perna Tá vendo? Você vem Freia Começa a tangenciar Deixa a tangência Para um ponto tardio Aqui ó Só que em vez de você Já soltar o pé Para fora O carro para fora Você mantém por dentro Na primeira perna Para que a segunda perna Seja perfeita Bom Aí nessa hora Você está observando O que eu expliquei Pode pensar assim Mas Christian Se você me falou Que você vem reto Freia aqui E começa a contornar aqui Durante todo esse espaço De curva aqui Eu vou só esperar O carro rolar Não tem como eu ganhar Um pouco de tempo E acelerar um pouco antes Muito bem observado O que acontece Em casos como esse Você pode aplicar Uma técnica avançada Chamada de Trail Braking Vou escrever para você Trail Braking O que que quer dizer Trail Braking Ao pé da letra É você frear No trilho Ou seja Durante o seu trajeto O seu percurso Depois que você freou Que você começou A tomar a curva Essa curva ideal É chamada de trilho Então o que que você faz Para fazer um Trail Braking Você vai frear No trilho Você vai atrasar A sua freada E você vai acabar Freando um pouquinho Para dentro da curva Aqui Vou começar a frear aqui E vai esticar Sua frenagem Até aqui Mais ou menos Dois pontos Primeiro Você está ganhando tempo Porque você Está andando mais Freando mais tarde Certo? Certo Só que em contrapartida Aqui Como você está virando volante A aderência máxima Que o teu carro Tem no chão Diminui Porque você não está Freando exatamente Com o mesmo peso Com as duas rodas Você sobrecarregou Uma roda Em detrimento da outra Então você tem que saber Que você tem menos gripe Menos aderência Nessa curva Tá? Isso é feito Quando você já tem Um certo treino Você está acostumado A andar Está treinado Está toda hora Andando em pista Toda hora acostumando Então o que você faz? Se atrasa a freada Começa a virar Continua freando O suficiente Para ele não desgarrar Se você frear Um pouco mais Do que o carro pode O carro vai perder a traseira Então você vem freando E controlando o freio Nessa hora Você Ao manter o carro Ainda Ainda no trilho Você começa A retomar a aceleração Ou seja Você vai Atrasar a frenagem Para conseguir Retomar a aceleração E perder o menos tempo possível Tá? Isso é uma técnica Muito bacana Ela é favorecida Em algumas situações Específicas Por exemplo Aqui você tem duas curvas Para o mesmo lado Então você pode Uma curva de raio grande Em seguida de um raio pequeno Então você aproveita Essa de raio grande Para deixar para frear nela Outra coisa que favorece Aqui O relevo de interlados Aqui nessa parte É inclinado Para o lado de dentro Ou seja Você consegue virar E a gravidade Está te puxando Para o lado de dentro Mais uma razão Para você usar o trail braking E mais uma razão Para você usar O trail braking É quando você realmente Tem uma subida Ou seja Você está vindo freando E aí de repente É uma subida Você pode arriscar E usar um pouquinho mais Porque o peso Vai te ajudar A segurar o carro Na pista sem rodar Agora que eu te mostrei Como é que o S do Senna é feito Vamos conferir Como é que um cara De Fórmula 1 faz aí Dá uma olhada Veja a aproximação Feita pelo lado externo Ou da primeira perna Ponto de freada Bem tardio Execução do trail braking Mantém por dentro Na primeira perna Para obter o traçado Ideal para a segunda perna A partir daí É só acelerar Bom pessoal Acho que por hoje é só É claro que eu gostaria De lembrar duas coisas Primeiro Todo o conceito De uma regra Uma exceção Baseado obviamente Em lei da física Em estudos Em gente comprovando Na pista como faz Agora Tem sempre Uma ou outra Deixa Uma ou outra Dica nas pistas Que você pode observar Por exemplo Se a pista é descida Se a pista é subida Se ela é inclinada Para dentro Se ela é inclinada Para fora Se ela tem algum bump Se ela tem algum remendo Isso tudo pode acabar mudando Um pouquinho Esse pano geral Que eu dei De uma regra Uma exceção Aí você aproveita A zebra dá para andar A zebra não dá para andar E falando em zebra Pessoal O próximo vídeo Eu vou trazer Algumas dicas Sobre zebra A gente tem que atropelar Não tem que atropelar Quando que vale a pena Quando que não vale a pena Por que que vale a pena Ou não E mais importante Por que que a zebra está lá Para te ajudar Para te atrapalhar Enfim Vou fazer Vou trazer isso para vocês E depois Estou esperando já Fazer alguma gravação externa E mostrar realmente Na pista No caso vai ser no kart Como a gente executa Um traçado Tá bom Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Peço que clique em gostei Se realmente gostaram Peço que se inscreva no canal Para poder receber Aviso de novos vídeos Isso vai realmente me ajudar A subir os vídeos Para uma posição bacana No Google Tá bom E se você ainda não viu O primeiro vídeo Agora no finalzinho Vou botar um link Para você poder assistir Antes de eu finalizar o vídeo Eu queria pedir o seguinte Eu notei que algumas pessoas Me falaram Que experimentaram isso na rua Pessoal Na rua Não é lugar de correr Por favor Respeite os limites de velocidade Respeite as faixas de pedestre Respeite a sua faixa Trânsito É uma coisa Pista É outra Tá bom Isso aqui é para ser feito Dentro da pista Em circuito fechado Beleza Valeu pessoal Obrigadão Até mais Jack T6 O SUV da Jack Motors Design Central Multimídia Tecnologia E a melhor garantia do segmento Novo Jack T6 A partir de R$ 69.990 Tem muita gente fazendo o bem acontecer Só depende de uma ativadinha feita por você 0,502,15,007 Pra doar sete reais 0,2,0 Pra doar vinte reais 0,4,0 Pra quarenta reais Briga aí Quem recebe Ganha Quem doa também E aí Acho que deram para ter mais algumas noções Hein João Eu acho muito bacana o que o Christian está fazendo Está passando excelentes noções Grandes dicas de pilotagem para todo mundo Um abração com o Christian Faz tempo que eu não o vejo pessoalmente É isso aí Por sinal Hoje Acho que se eu não me engano Ele está dando aula lá na Granja Viana De kart Muito legal isso Quem quiser Entra em contato Todos os dados dele Apareceram aí na matéria Espero que tenham conseguido anotar Mas vamos aparecer aqui de novo Vai ficar um pouquinho Mas já vamos aqui sair E vamos mostrar agora A cobertura Do lançamento Da Fórmula Inter É uma nova categoria Regional Ela vai andar em primeiro momento Em Interlagos Né João Muito legal Fique aí E na volta a gente comenta mais um pouquinho dela Na última quinta-feira Nasceu a Fórmula Inter Idealizada para dar chance De pessoas comuns A realizarem seu sonho De tornarem pilotos profissionais E viver daquele esporte Que tanto amamos A festa de lançamento Teve a presença em massa Dos jornalistas E grandes nomes Do automobilismo Contando Com a apresentação Do carro Da Fórmula Inter Que em proporções É enorme Desenvolvido Pela FEI E o engenheiro José Minelli Além de uma apresentação De como será O campeonato Em 2015 Feita pelo diretor Geral Marcos Galassi Que ainda apresentou O reitor Roberto Pupo Moreno E o patrono Chiquinho Lameirão Podemos conhecer também O simulador Que foi totalmente Concebido Para o treinamento Dos pilotos Da categoria Na minha visão Ter um carro Totalmente Produzido No Brasil Já é a grande Chave do sucesso Além de todos Atrativos Que vocês Que vocês Podem visualizar Quem ama o automobilismo Quem ama o automobilismo Não apoia o outro Para você que está em casa E entender O Marcos Ele é um dos idealizadores Numa nova categoria Do automobilismo Que está nascendo hoje Que é a Fórmula Inter Fórmula Inter De maneira resumida Eu tive aqui Na sua apresentação Para o pessoal de casa O que é a Fórmula Inter E o que vocês Querem trazer De novo Para o automobilismo Brasileiro A Fórmula Inter É uma categoria De fórmula Com foco No automobilismo Regional Mas que traz Um carro De grandes dimensões Vai trazer Televisão Mídia social Vai integrar Uma academia De pilotos Para o desenvolvimento Profissional do piloto E é uma plataforma Completa Na verdade Para atender Não apenas O mercado Do automobilismo Mas também O mercado Empresarial Em geral Que possa ver Nesta plataforma Uma solução Também de promoção Marketing E desenvolvimento De negócios E uma coisa Só uma dúvida Que eu tenho Na verdade é pessoal No Brasil O automobilismo A gente sabe Que ele está engatinhando E culturalmente É uma coisa Que Não é tão difundida É um público Mais seleto Que curte É um negócio Como você mesmo Diz Como você espera Que seja a reação Do público Em geral Do público brasileiro Porque você não precisa Ter retorno Visibilidade Para que isso cresça Sem dúvida O que você espera Do público brasileiro Olha Essa categoria Foi projetada Por várias pessoas Eu sou uma delas E entre nós Existe algo em comum Que é a paixão Pelo automobilismo Uma vontade De um dia Ter corrido Ou de correr Ou seja De chegar lá Então nós idealizamos Uma categoria Que transforma Esse sonho O sonho Da pessoa comum Da pessoa Da classe média Que quer realmente Se transformar um piloto Mas guiar um bom carro Ter todo um serviço De televisão De mídia Possível E é como eu disse Se você É um piloto Que tem força de vontade Você pega o telefone Vai lá Consegue quatro patrocínios De cinco mil Ou três patrocínios E vira um piloto profissional Ou seja Você está Muito próximo De isso acontecer E a gente oferece Os meios Para que isso ocorre Tá ótimo Marçom obrigado Eu que agradeço Eu desejo muito sucesso Eu sou amante Mas eu moro Do lado de Interlagos Eu sempre brinquei Que eu era um piloto frustrado Mas eu espero Que dê certo E quem sabe Um dia não bata na porta Da Flamengo ainda Se Deus quiser Fique à vontade Obrigado Boa sorte Prazer é tudo meu E assim Quem sempre precisar Conte com a gente Tá ótimo Obrigado Tchau 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 E aí Gostaram da matéria Legal Esse é o nosso Novo repórter Que estava lá Fez essa entrevista Final Com o diretor Geral Da Fórmula Inter Que é o Anderson Gonzalez Pra gente mais conhecido Como o Vini Né João Então ele que fez A entrevista Que categoria hein João Eu achei muito bacana Uma nova categoria De monopostos Na verdade Uma verdadeira Categoria escola Bacana que você tem Como patrono Roberto Pupo Moreno Um excelente piloto Campeão de Fórmula 3 Ele é o reitor Né É Reitor Reitor Que o patrono É o Chico Lamerão Verdade Chiquinho Reitor Que a gente dos Estados Unidos Conhece como coach Aqui ele recebeu o nome de reitor Já que é uma universidade E bacana Porque é um piloto Que teve participação Na Fórmula 1 Então A molecada Vai aprender muito Com o Pupo E o tamanho do carro São proporções De dar inveja O carro tem 1,80 de largura Por 4,37 de distância Sendo que os carros da Fórmula 1 Eles tem 1,80 Só que eles tem 1,57 20 centímetros maiores Do que o carro da Fórmula Inter Que em termos de proporção Não é nada né Ou seja Os carros da Fórmula Inter Eles se assemelham muito As dimensões De um carro de Fórmula 1 Achei muito legal É Uma categoria muito barata Pra você ter uma ideia Já Das 20 vagas Hoje Temos 5 vagas fechadas Para o ano inteiro Já E Quem fechar a temporada Vai ter uma promoção especial Que sai por 114 mil 114 mil E 900 Se eu não me engano E Ele tem um prazo Eu não sei qual que é a data É bom vocês olharem No site da Fórmula Inter E depois Vai passar Pra 140 mil Reais Né João Exatamente Seria uns 13 mil E 900 Por prova É um valor Bem legal Todos os carros São iguais Todos com motorização 2.0 Câmbio Em H Pneus Pirelli Aro 14 Que são os mesmos usados Na Fórmula 3 Só que Da produção nacional Da Pirelli Então é bem legal Né Acho que Vamos curtir bastante Esse carro vai ter bastante Velhinho andando Porque não tem idade Essa categoria Além de ensinar Os velhinhos Como chamamos Vão poder sentar Né Vai atender A demanda Que é bem grande Por um carro de monoposto E só avisando Né Indo nessa mesma mão Na semana No sábado Agora a gente vai fazer A cobertura Lá Do lançamento Da Old Stock Race Né Exatamente Old Stock Que é uma categoria Com os carros De 1979 Voltando aí E vai ser bem legal Porque vamos ter presença Assim De quase todo mundo Que andou Né Paulo Gomes Ingo Hoffman Chico Serra Quem quer matar A saudade Dos opalões Né Porque são todos Os carros São Opala Tá aí a grande oportunidade Vai ser agora Nesse sábado Pra quem quiser ir Vai ter Porto Isabel Vai lá conhecer A nova categoria Em Interlagos Vai estar ali embaixo Você passou Debaixo do túnel Você já vai ver Os carros lá Vai ser um treino Coletivo E nós da High Speed TV Vamos estar lá Fazendo uma matéria Pra vocês Então aguardem No próximo programa Terá essa matéria Aqui né João Exatamente E é legal Que o público Pode ir acompanhar De perto Muito Mas muito Foi até uma pergunta De um dos nossos Ouvintes E também Espectadores E aí Dá pra ir lá assistir? Dá Vocês podem ir Vai ser a entrada franca Quem quiser ver De perto Acompanhar Ver o ronco do carro Tirar foto Também com aquelas Personalidades É uma oportunidade Única Bem diferente Do que a gente vê Hoje Em algumas categorias Que o público Não tem acesso Aos carros Ou aos pilotos E nesse caso Não Você vai ter A chance De interagir Com todo mundo Então Mas só pra adiantar Já vamos pular Pro nosso próximo quadro Que é Alucinados por velocidade Teremos a Corrida do milhão E vitória De um grande amigo nosso Mas já falamos Agora no próximo quadro Que já foi gravado Até né João Mas lá no Nosso outro estúdio E nós acertamos Acertamos Então fiquem aí Com alucinados Por velocidade Aí galera Vamos lá então Pra corrida do milhão Aqui no Raio X Garage É Agora no nosso Alucinado velocidade Teremos um Corridão hein João Essa daí Foi fantástica Então vai lá E já voltamos Pra comentar Toda essa prova Vamos pra largada Vamos pra 45 minutos Mais uma volta E a partir de agora Você ligado na gol Largou mal E o Marcos Gomes Daniel Serra Toma a ponta Largou muito mal Marcos Gomes Foi engolido pelo pelotão O piloto da pole position Você vê como é que o Ricardinho Maurício Carro 90 Tá ali disputando Com o Ricardo Zonta Que é o carro 10 O carro vermelho Daniel Serra Largou muito bem E agora o Ricardinho Maurício Coloca de lado Vai tentar a primeira ultrapassagem Ricardo Maurício Daniel Serra Lado a lado Uma primeira volta Super disputada Aqui em Goiânia Aí o Daniel Carro 29 Olha o Ricardo Zonta Sobrou alguma coisa ali hein Houve um toque Entre o Ricardinho E o Daniel Serra Ricardo Zonta É o terceiro Você vê o Denis Navarro Lento, lento, lento Na pista A gente tá Com a câmera on board E mais recuperado O Rubinho passando O Diego Nunes Fazendo uma ultrapassagem dupla Ele passou o Diego Nunes E a Bia Figueiredo Que é o carro número 3 Tentando se recuperar Na prova o vencedor Da última corrida do Milhão Aqui mesmo em Goiânia Ano passado Rubens Barrichello Regi É, olha aí Olha o primeiro toque No Luciano Bote Rodou o Luciano Bote Segue na ponta Daniel Serra Ele já tem Nove décimos de vantagem Olha a tentativa Do Gabriel Casagrande Colocou por dentro Belíssima manobra Do Gabriel Casagrande Ultrapassando ali O Atila Abreu Olha o que aconteceu Com o Felipe Lapena Um pedaço Da tala Do pneu Estalonou o pneu Olha o Thiago Com o botão De ultrapassagem E tá pelo lado certo Pra assumir A terceira posição Thiago Camilo No capricho É o terceiro colocado Agora Usando uma bota Ortopédica No pé esquerdo Claro que Tá pilotando Com uma sapatilha E como o Thiago Camilo Não usa o pé esquerdo Para pilotar Ele acelera e freia Com o pé direito Ele pôde participar Desta prova O Max Wilson Superou e furou O pneu do Casagrande Furou o pneu do Casagrande Quase perdeu o carro Ali o Casagrande Tá vendo aí o carro Do Popó Bano Que saiu com o tubo Ali de reabastecimento Engatado E aí não pode É obrigado a parar Imediatamente Nem se ele conseguisse Dar uma volta E caísse o galão Sozinho Não adianta A punição é essa Aqueles que faltavam parar Por exemplo O Zonta Entrou agora Então agora O que a gente O 74 É o Popó Bano Boxe imediato Claro A gente já tava parado Então agora A gente vê A realidade da prova Já com todos os parados Já é Opa Ricardinho Ricardinho Maurício com problemas Assume a ponta Thiago Camilo Muito lento na pista Ele tira de lado Tá sendo ultrapassado Pelo Rafael Suzuki Eu acho que ele vai abandonar Vai dar pinta Vai abandonar Tá ali o Ricardinho Maurício Tira o carro Pro lado do Barro E como disse agora O chefe da equipe dele Cabeça E ele respondeu Estou usando a cabeça Um esquadrão verde Ali pra cima Do Valdero Brito Olha só Vai tentar o Marcos Gomes Por fora Marcos Gomes Vem por fora Pra finalmente Tomar a posição Do Valdero Brito Bela manobra Do Marquismo Mas com isso Foi mais um botão De ultrapassagem Com certeza Foi com certeza E talvez agora O Valdero não imaginasse Que ele fosse usar Porque o Valdero Estava preocupado É com o Felipe Fraga E aí Deu até o lado de dentro Pro Marquinhos E foi com o botão De ultrapassagem Olha o Marquinhos Ultrapassa os dois A gente está revendo A ultrapassagem Do ponto de vista Do Marcos Gomes Você vê como é que ficou O Valdero fecha É o Valdero Tentou fechar Mas o Marcos Gomes Fiu com muita ação Por fora E conseguiu ultrapassagem Novinho Novinho Quando tem problemas Aí o carro da Bia Parece um princípio De incêndio no freio Ali do carro da Bia Figueiredo Já pulou fora Ali a Bia Tiago Camilo Vem para os últimos metros Aí o Bragantini O chefe da equipe dele Já está de pé ali No muro do box Vem o Tiago Vai ser o primeiro A ver a bandeira quadriculada Pela terceira vez Pode chamar de Triago Camilo Porque a terceira vez É tricampeão da prova Tiago Camilo Vem aí Um, dois, três milhões Vem Tiago Triago Tiago Camilo Vem no capricho No capricho No capricho Para vencer a prova do milhão Então Gostaram? Que corrida hein Pedro? Pelo retrospecto Me fala uma coisa Quantas vezes O Polly Ganhou a corrida do milhão? Pelo que eu acho Nunca né Nunca me lembre Já me lembre nenhuma E mais uma vez O Polly Coitado Marquinhos Levou a Polly no sábado E não levou a própria Na primeira largada já Já ficou para trás Pior que ele ficou preso Um tempão atrás Do Valdeno Brito A equipe chamou ele Para a boxe Para tentar Numa estratégia Livrar ele Pior que ele voltou Atrás do Valdeno Brigou 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 Quando ele conseguiu Passar o Valdeno Que ele começou a abrir Já era tarde demais Para ele Não tinha mais chance E o Thiago E o Thiago Virou Triago Camilo Terceiro Terceiro Vez que ele ganha A prova do Milhão E domingo que vem Ele pede música No Fantástico No Fantástico também Que é três vezes Ganhando essa corrida Acho que ele tem direito Também acho Está aí uma coisa Que a gente tem que perguntar Tem que ver no regulamento Se ele pode pedir música Mas Fantástico Porque O cara estava voltando De uma contusão seríssima Que foi a corrida de Curitiba Que ele se machucou Estava correndo Com uma bota De um número maior Porque o pé estava machucado Não, não A bota era do mesmo tamanho O problema é que Quando você olha a bota de fora Ela é 45 46 46 Ela é do tamanho Que se fosse o tênis 46 Galera E dentro A colchava bem Do pé dele E ele largou em décimo segundo Fez uma largada fantástica Colou para quarto Já na largada São oito adversários Que você passou na largada Fez uma corrida excepcional Quando foi para a boxe Conseguiu voltar na frente E aí ele dominou a corrida É uma corrida à parte Do campeonato Eu ainda achei Que ela não estava nem valendo ponto Porque ela é uma coisa especial Como é a corrida do milhão Lá da Nascar Que temos a corrida Que chama corrida do milhão Milhão Race Foi muito bacana O Rubinho Que queria ganhar de novo Queria repetir o feito do ano passado Logo de cara Tomou um toque Na verdade não chegou nem a ser um toque Ele foi bloqueado pelo Marquinhos Que largou mal Acabou indo para a terra Voltou Brigou com todo mundo Mas não foi dessa vez Que ele conseguiu O bicampeonato Mas parabéns de novo para o Thiago A gente ficou muito feliz Nós tínhamos apostado nele Ele já sabe pelo retrospecto O que já vem O legal foi o que ele disse Terminou o treino de classificação Ele terminou mal o treino de classificação Foram perguntar Estou chateado Gostaria de estar largando mais para frente Mas eu tenho um carro muito competitivo para a prova Dito e feito Na prova ele mostrou realmente Que o acerto da equipe foi excelente E principalmente porque a equipe Teve que refazer completamente o carro dele Porque o outro ficou todo destruído No acidente Teve algum acidente nessa corrida? Acidente 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 nenhum Teve a saída de pista O encostão Mas pancada séria nenhuma Não entrou o safety nessa corrida Não tivemos uma bandeira amarela em todo o circuito Em todo o circuito não Foram coisas bem localizadas Eu acho que o susto da última prova Serviu para o pessoal acordar O susto foi grande Tudo bem que eu estou assustado até agora ainda Depois daquela panca Deixou todo mundo de cabelo em pé E o legal Essas equipes trabalharam muito bem Se você ver O carro do Felipe Fraga também Conseguiram recuperar Ele largou bem O Marquinhos fez a pole E ele largou também no pelotão na frente Ele largou em segundo Ele largou em segundo A equipe fez primeiro e segundo Muito legal Então esse trabalho é excepcional da equipe E não é uma equipe Para brigar pelo top A gente sabe Hoje quem tem três equipes ali fortes Que é a RC e os quatro carros da Matez Hoje acho que resume muito a isso Ah, mas outras equipes ganham, ganham Então falando de quem leva o campeonato Ah sim, com certeza Porque a estrutura do cara é um absurdo, né João? Mais alguma coisa dessa prova? Não, foi isso mesmo Foi realmente uma prova muito bacana Estava lotado o autódromo O autódromo de Goiânia realmente tinha muita gente A destacar que lá você pode acampar Então você tem arquibancada natural Não, não pode mais Mas esse ano acamparam Não, não, montaram a barraca no domingo de manhã Montaram no domingo de manhã? Eu achei que eles tinham acampado antes Quando é estadual Seis horas da tarde tem que fechar o autódromo E tira todo mundo Foi um grande problema da Fórmula Truck nos últimos anos lá Isso eu venho acompanhando com o Theo já faz um tempo Que é uma briga que eles têm novamente Eu pessoalmente lamento Era muito legal você poder acampar no circuito E tivemos o segundo lugar do Serrinha, né? Daniel Serra Daniel Serra E o terceiro lugar que um Fórmula 1, né? Um ex-Fórmula 1, Ricardo Zonta Então aqui, no final eu achei até que ele ia alcançar e passar o Serrinha Ele corre na equipe dele no estoque ou não? Ele também não corre Ele corre na equipe do outro, mas continua tendo a equipe Continua tendo a equipe dele Que é a mesma coisa que acontece com ele no Brasileiro de Marca Exatamente Você imagina, um cara tem uma equipe e não precisa correr na equipe dele Ele é contratado pra ir pra outra equipe Muito legal E isso mostra a profissionalização da categoria Muito legal Mais alguma coisa dessa prova, João? Não, dessa prova foi isso mesmo Então, um grande abraço pra todo mundo E vamos agora pro estúdio Semana que vem tem mais coisas aqui Alucinados por velocidade Então, aguardem a próxima semana Com o Fórmula 1 Em Spa Francochamp Vamos ver o Rouge ou o Buzz Stop? Não, eu prefiro o Rouge e o Flat O Rouge e o Flat É, porque a Buzz Stop os caras desfiguraram Ela já não é como era antigamente Então, é o Rouge e o Flat Só não pode sair e bater do outro lado E você tem algum joguinho aí pra lá? Ah, isso tem de monte Quem que você acha que vai levar? Eu vou apostar no Lewis Hamilton Eu vou mudar hoje Eu vou votar, vocês não vão acreditar Mas meu voto hoje vai pro massa Bom, vamos lá Apostas feitas Na próxima semana Vamos ver quem acertou Ou se nenhum dos dois ganha nada E comentem lá no nosso Facebook Quem você acha que vai levar a Fórmula 1 no domingo, tá? Lembrando que o Vettel corre por fora, hein? O Ferrari pode surpreender lá Né? Então vamos nessa Vamos lá pro outro estúdio Tchau, tchau, galera Um abraço E gostaram do Alucinados por Velocidade? Que corrida, hein, João? Animal, hein? Olha, a gente tinha dado um prospecto E no final das coisas O que a gente torceu foi surpreendente E foi a corrida Foi muito bacana Então, acho que não temos mais nada No programa de hoje, né? Não, o Dex ao Folk tá valendo, né? Por hoje é só mesmo Mas então vamos já agradecer Nossos apoiadores Em primeira mão Agradecer o Espaço Beleza Que fica ali no Brooklyn Tem espaço feminino, masculino Então dá pra ir com a patroa Você troca ideia de pilotagem Ela troca ideia com a mulherada lá em cima É um negócio bem legal, né, João? É isso aí Pode ir lá O Luizinho vai ter muita história pra contar Vai ser bem divertido Ah, temos que falar também Da Escola de Pilotagem Interlagos Tava quase esquecendo Nós vamos ter novamente agora No final do mês O curso da Escola de Pilotagem E também o piloto por um dia Final do mês de setembro Final do mês de setembro Vai ser de novo lá em Piracicaba No Esporte Clube Piracicaba No ano de automobilismo Entrem em contato com a Escola de Pilotagem Agendem já a sua data A procura tá muito grande E novamente vai ser muito bacana Muito legal Quem quer treinar Vai ser bem legal isso aí, né, João? E também temos que agradecer Da Simples Informática Pessoal Que tá ali na região De Santo Amaro Quem precisar é só ir lá Fica do lado da Calunga ali Só ir lá Ele fala com a Lê Ele resolve todos os problemas Dos computadores Que você precisar E como resolve os nossos, né, João? É isso aí Agradecimento também Para o Classificados Mortadela Que nesse mês de agosto Tá com uma promoção Se você for fazer O seu primeiro anúncio É gratuito, tá? Então você que tem alguma coisa Para anunciar Por favor, entre lá no site Faça o seu anúncio E durante o mês de setembro Nós vamos ter ainda mais promoções também É, isso aí E também sem deixar de agradecer A revista Esporte Brasil Também agradecer ao Guilherme Sato Que é o nosso produtor Faz as imagens aqui Dos testes As nossas aqui de estúdio Então agradecer aí Que tá todos os dados dele E agradecer também O Criança Esperança Você já ativou? Então quem não ativou Assista o comercial Que vem aí a seguir Vocês já viram Durante o programa algum Mas assista esse Como ativar também Pela internet Então fica aí com E aí, João? Você já ativou? Já Eu também já ativei Então não deixe de fazer A sua ativadinha lá Tem 7, 20, 40 reais E pode até Mais valores Aí é pelo site Criançasesperança.com.br É só entrar lá E todo esse dinheiro Vai pra Unesco E a Unesco Junto com a Unicef Que decide Pra onde vai o dinheiro E só pra projetos Dentro do nosso Brasil Muito legal isso Né, João? Exato E temos também os sites Agradecimento aos nossos sites Ao Velox TV Que é nosso site parceiro Que trata Particularmente Das montadoras Do highspeedbrasil.com.br Que é o site da rádio Tem nossos programas Da rádio lá Programa de velocidade É só vocês entrarem Que tem Uma gama muito grande Inclusive Vocês podem ficar Ouvindo música também E também Ao puntataco.com.br Onde você vai ter Todas as informações De Motorsport Tá certo E Sem esquecer Sem muitas delongas As promoções Ah, mas Pedro Tá faltando uma coisa A promoção de segunda Você não sorteou Sorteamos Mas eu não vou Dar o resultado aqui Quer ter o resultado? Entra no Facebook Da Rádio High Speed Brasil Está lá Nesse momento Já está lá o resultado E quem levou O bonezinho branco Do WTCC Né, João? É, já estavam me cobrando Já Então, entrem lá E quem não curteu ainda Já aproveita E curta É isso aí E Falando das promoções Temos Vamos começar Com a Do bonezinho Da NASCAR, né, João? Da equipe Hendrick Motorsport Do piloto Dayman Hart Jr Que já está Disputando o título Novamente, hein? Pois é, né? Muito legal Então Quem quiser o boné É só entrar No Facebook Da High Speed TV BR Entra lá Dá o teu curtir Já falou Assim que atingimos 500 curtidas Esse boné E aquele lá Serão sorteados Para dois Sortudos, né, João? Exatamente Repete de novo Porque o Michael Estava perturbando E falando É, mas eu tenho que curtir O que mesmo? O Facebook Da High Speed TV BR Viram? Só ir lá Está aí macho Está todos os lados Só ir lá e curtir, gente Não tem muito erro Gente, o boné É muito legal Ele é bordado E é produto oficial Então Vão lá Curtam Que vocês vão estar concorrendo E também Nossa segunda promoçãozinha aqui Bonezinho da Lexus Né, João? É isso E como é que funciona Para ganhar O bonezinho da Lexus Que é muito bonito Por sinal Aqui já são Três bonés da Lexus Na verdade Também são 500 curtidas Só que isso daqui É no perfil Dos apresentadores No meu No do Pedro E do Alê Rochel Entra no perfil De cada um deles E aí você vai estar Dando um curtido E vai estar concorrendo A um desses bonézinhos Normalmente Aparece aqui embaixo Para quem quiser Olha Ou se não No próprio descritivo Desse vídeo No Youtube Está lá É só clicar Entra no Facebook E curte lá Aí me perguntaram também Ah, mas vai ter que esperar Chegar 500 Em todos vocês Para ganhar? Não Chegar 500 No do Pedro primeiro Já vai ser sorteado Um bonézinho Quando chegar 500 No meu Vai o outro E a mesma coisa No do Alê O meu só falta 250 Galera Então O meu nem sei quantos faltam Mas faltam poucos Então Aqui Só para encerrar Nosso programa Semana que vem Tem mais Teremos o teste Do Honda City Né João? Isso O EXL Honda City EXL Muito legal Teremos também A matéria Da Da Old Stock Né? Isso Matéria da Old Stock Continuação Também do Pista e Pilotagem E mais outras Cozitas De surpresa Né João? É isso aí Aguardem Assistam Então gente Até a próxima Quinta-feira E não deixem de assistir Agora na segunda-feira O Old Races Que nessa próxima Segunda-feira Eu vou dar só uma dica Vai ser mais uma Corrida de GT Né João? Então galera Abraço para todo mundo E quinta-feira Estamos de volta No mesmo Bate-Canal Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau